O Fagner decidiu... Aí o Fagner virou pro... O Fagner sem gol no jogo. Eles inverteram, professor. O que eu faço aqui? É, não tava jogando o lado dele, não. Quem tava era eu. Tanto que o Hazard falou, me coloca lá do lado direito. Ah, é, tava com medo do Fagner. Ah, para. Ele não decidiu nenhum. O Fagner não é um lateral decisivo. Não é um lateral de que tem um apoio espetáculo lá. Mas é bom, professor. Mas não dá pra comparar com o Daniel Alves. Ele é disparado, o melhor lateral direito que o Brasil tem. Sim, mas não dá pra comparar com o Daniel Alves. Não dá pra comparar. Não dá, não dá. Quando a gente fala, ele fez uma boa Copa. E na esquerda não tem comparável ao Marcelo também. Ele fez também. Não sei. Não, não, peraí. Aqui no Brasil? Ah, aqui no Brasil? Aqui no Brasil? Mas fora do Brasil, você tem alguém que se compare ao Daniel Alves? E fora do Brasil, tem alguém que se compare ao Marcelo? Eu acho que tem. O Alexandre é muito bom jogador. O menino que entrou lá, o Luiz Felipe. O Luiz Felipe entrou na Copa do Mundo. Felipe Luiz. Felipe Luiz entrou na Copa do Mundo, no lugar do Marcelo. Jogou melhor. Tanto é que todo mundo criticou o Tite porque ele botou o Marcelo de volta.